A CIDADE NO BRASIL Instagram, Whatsapp, participe desse programa de hoje. Depois você vai aproveitar aí seu feriado, que aí já é o quartou, né, Vonuz? Exatamente. Quartou pré-feriado. Exatamente, Carol. Hoje é uma sexta antecipada, aí amanhã é um domingo e sexta já é sexta de novo. Sexta é segunda e sexta. Pois é. Quem vai folgar no feriado vem na sexta com aquele arrastado de segunda. Verdade. Não que Carol venha com esse arrastado. Ah, foi um super esporte. É verdade. Muito bem. Carol, a gente tem acompanhado a presença do governo do estado aqui em Mossoró, que se instalou ontem e segue até amanhã. A governadora Fátima Bezerra continua aqui em agenda e visitou as instalações do Hospital da Mulher, Parteira Maria Corrêa. O hospital vai oferecer atendimento materno infantil para mais de 60 cidades da região. A governadora Fátima Bezerra, acompanhada de secretários estaduais e autoridades do estado e do município, visitou o canteiro de obras do Hospital da Mulher, Parteira Maria Corrêa. A unidade vai contar com mais de 160 leitos em um investimento de 115 milhões de reais. Quero aqui destacar que essa é uma das obras mais importantes do nosso governo. Tanto é que é o maior investimento realizado através do programa Governo Cidadão. Isso aqui vai se tornar o maior equipamento de saúde do estado do Rio Grande do Norte. Grandioso. De acordo com o governo do estado, o andamento da obra segue o cronograma que foi estabelecido pela Secretaria. A expectativa é que a parte física aqui do hospital seja concluída em junho de 2022 e o funcionamento do hospital até outubro do ano que vem. Segundo o governo, a obra está com cerca de 30% de execução. Os trabalhos foram retomados em abril. A unidade vai realizar atendimento à gestação de alto risco e especialidades relacionadas, tornando-se referência para a rede de saúde pública. De acordo com o secretário de Gestão e Projetos, Fernando Mineiro, a primeira fase de aquisição dos equipamentos foi feita com investimento de 4 milhões. Para a segunda fase, está sendo elaborado um processo licitatório. Nós chegamos a um terço de execução da obra e estamos, inclusive, adiantando a parte de licitação dos equipamentos. Nós já fizemos uma primeira licitação de cerca de 4 milhões de reais. São os grandes equipamentos que precisam entrar na obra durante o processo da sua execução. É no início, na fase da sua execução. E vamos lançar agora, até dia 15 de novembro, a segunda etapa da licitação dos equipamentos médicos hospitalares. São equipamentos no valor de 20 milhões de reais. Uma grande licitação. Nós vamos fazer uma consulta pública, inclusive, para explicar, para incentivar as empresas, inclusive as das regiões de Mossorói, da região e do Estado, a participar da licitação, a licitação nacional, para poder aquecer a nossa economia. O hospital funciona nessa área doada pela UERN. Por isso, será campo de estágio e formação, não só para os cursos da saúde, mas para diversas outras áreas. Desde o início, estamos aí juntos nessa luta, nessa construção, onde, desde o início, a universidade doou o terreno. E daí, então, começou todas as tratativas para estarmos cada vez mais inseridos. entendendo que esse equipamento de saúde, ele acolherá todos os cursos nessa tríade que você muito bem falou, de ensino, de pesquisa e extensão. E os nossos alunos e alunas serão beneficiados, com certeza, e a população com serviços qualificados. Está aí esse hospital bastante visitado. Esperamos que realmente esta obra seja concluída, que os equipamentos realmente, a solicitação para a aquisição dos equipamentos ocorra da forma como deve ser, com transparência, com um bom investimento, e que o pessoal seja contratado. Não sabemos como, não é, Vonúvio? O deputado Souza chegou a realizar aqui, aqui em Mossoró, em outra ocasião, uma audiência pública para falar sobre a contratação desse pessoal. O hospital é muito grande. Vai ser necessário muita gente para fazer com que ele funcione em sua plenitude. O deputado Souza defende contratação por terceirização, viu, Vonúvio? Já a deputada Isolda Dantas, ela disse que não concorda com isso. Defende que a governadora faça concurso público. Então, ainda vai ter muita discussão em relação a isso, principalmente em relação às condições do governo do Estado de contratar pessoal por conta da lei de responsabilidade fiscal. Nós sabemos que o Estado já está aí em seus limites. Então, vai ter ainda muita coisa para falar sobre isso. Tem muita coisa, Carol. E não adianta botar a carroça na frente, porque precisa concluir essa obra gigantesca aqui em Mossoró. E precisa dar estrutura, condições de trabalho, de atendimento aos pacientes, por exemplo, do Tarcísio Maia. Eu acho que a gente já pode falar isso, inclusive, aqui com a secretária, antes de a gente retomar o nosso assunto do primeiro bloco, que foi vacinas. Então, vamos falar aqui com a secretária sobre o governo do Estado, que se reuniu, inclusive, na tarde de hoje com os vereadores, sobre a retomada de cirurgias eletivas. Mas como é que a senhora observa os atendimentos de saúde do Estado em parceria com o município, aqui para a população de Mossoró, secretária? Hoje, nós temos bastante dificuldades. Primeiro, para o próprio Tarcísio Maia, que está dentro do município, que não consegue resolver os pacientes, receber os pacientes que estão em nossas roupas. No caso do vascular, no caso da realização de tomografia, que o tomógrafo está quebrado há quase 20 dias. Então, nós estamos utilizando as ambulâncias do SAMU para fazer o transporte desses pacientes para pau dos ferros, para Natal, para a realização de tomografia. E a tomografia é um dos exames mais realizados dentro do Tarcísio Maia. Temos aí também dificuldades para a endoscopia, para as demais especialidades, que têm escalas de sobreaviso ou que funcionam a algum horário do dia. Então, nós temos várias dificuldades de transferência dos pacientes que estão nas roupas para serem atendidas no Tarcísio Maia, que eles só recebem esses pacientes se tiver no horário que esse profissional esteja dentro da unidade. Então, às vezes, a gente chega a ficar três ou sete dias com um paciente dentro da UPA, quando deveria se ficar no máximo 12 horas. Como é que a Prefeitura aguarda e espera esse hospital da mulher, que vem sendo bastante prometido e um atendimento extremamente importante para Mossoró e região? Como deve acontecer? Qual é a expectativa e como deve acontecer? Como é que vem acontecendo diálogos em relação ao funcionamento desse novo unidade hospitalar que deve integrar toda a rede aqui no Estado? Pois bem, hoje o APAMIN é quem recebe toda essa demanda de baixa, média e alta complexidade. Aí nós temos 64 municípios pactuados com o município de Mossoró, quando, na verdade, nós deveríamos receber somente alta complexidade destes municípios, pois o baixo e o médio deveriam ser feitos nos próprios municípios do paciente, porém tudo é transferido para o APAMIN. E o município, este sim, usa o APAMIN como baixo, médio e alta complexidade, pois é a maternidade do município. Então nós acreditamos, e o que a gente vem debatendo é justamente que esta maternidade receberá toda a média, baixa, média e alta complexidade dos municípios, também com o Mossoró, e assim dividir esses atendimentos que hoje são feitos todos no APAMIN e que não conseguem mais suportar a alta demanda. Lembrando também que essas pactuações que são feitas com o município de Mossoró, nós temos municípios que têm pactuado 70 partos anual e se realizam 500. E o município de Mossoró quem termina pagando essa conta. Então nós precisamos, de fato, do hospital, que ele entre em funcionamento, que ele receba a demanda dos outros municípios para que a APAMIN consiga dar esse melhor suporte ao município de Mossoró. O município já realiza cirurgias eletivas porque elas estavam suspensas por causa da pandemia. Bem, existiam dois momentos, viu, Vonúvio? Primeiro, a gente tinha a não condição de realizar por causa da pandemia. Leitos lotados de UTI. E aí, quando nós conseguimos desafogar os leitos, conseguimos ter a oportunidade de fazer as cirurgias, nós fomos informados que não teria-se como fazer as cirurgias sem o pagamento do TCTF. Esse TCTF é um termo que existe para pagamento acima da tabela SUS, que é 100% do valor do procedimento, que o Estado e o município tinham dívida de mais de três anos com os três principais prestadores SUS da cidade de Mossoró, que é a Liga, a APAMIM e o Hospital Wilson Rosado. E, com isso, eles não conseguiam fazer as cirurgias se a gente não pagasse esse TCTF. Então, quando começamos a negociação com o Estado, o Estado fez um pagamento de uma parte já no dia 21, que já foram repassados aos prestadores SUS do município. Mossoró já tinha feito uma pactuação com a APAMIM, por isso que nós iniciamos os agendamentos da pré-consulta já com as mulheres de Mossoró. Esta, já temos mais de 60 mulheres agendadas para consultas no APAMIM e queremos, na primeira, até a segunda quinzena de outubro, já estar fazendo cirurgias ginecológicas nas mulheres de Mossoró. E agora, a partir da próxima semana, a Prefeitura já começa a trabalhar a campanha do Outubro Rosa. Como é que vai ser esse trabalho neste ano? Bem, esse ano nós vamos receber o ônibus do SESC, que vem de Natal, vai ficar durante dois meses, todo mês de outubro e todo mês de novembro, lá no SESC. Nós estamos fazendo a busca ativa dessas mulheres para que elas realizem sua mamografia e também exames preventivos. Estamos também junto ao Hospital da Liga para a realização de consultas. Vamos fazer a busca ativa dessas mulheres, tanto para a consulta, como para a realização de mamografia também. Na próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma abertura simbólica do Outubro Rosa, lá na Secretaria de Saúde, para poder a gente dar o pontapé inicial dessa campanha, que é muito importante para as mulheres. E por que não para os homens que precisam cuidar dessas mulheres e incentivar essas mulheres a procurarem as unidades de saúde para estarem lá fazendo o cadastro para realizar seus exames durante o mês de outubro e novembro. Todas essas ações da saúde do município funcionando em paralelo com a vacinação Covid aqui em Mossoró. Como é que vocês têm se organizado para manter essa sequência de imunização? Mossoró sempre sai na frente de outros municípios do Estado quanto a esta imunização. Como é que vocês seguem esse trabalho? Seguimos trabalhando da mesma forma. O que é que a gente vem fazendo? A gente vem separando a vacinação Covid para os ginásios e deixando as unidades básicas mais livres para as outras atividades, que já são inúmeras dentro de cada UBS, mas também levando uma parte da vacina Covid, que é a dose de reforço dos idosos para aqueles que não conseguiram ir até os ginásios. Então, nós estamos levando a vacinação para eles também. Então, nós temos os ginásios e temos aí as UBS em paralelo. Lembrando que também iniciaremos, a partir de 1º de outubro, a campanha de multivacinação nas unidades básicas de saúde. Aquelas pessoas que têm crianças em casa, levem essas crianças cartão de vacina para que a gente esteja colocando em dia seus cartões, fazendo a vacina que está atrasada, colocando em dia e acompanhando para que a gente não tenha problemas como retorno de doenças que já não é mais para fazer parte do nosso cotidiano. Secretária, e amanhã a vacinação da Covid vai estar funcionando neste feriado? Sim. Neste feriado, 30 de setembro, como o Vonoviu bem colocou aí, vamos estar vacinando no ginásio, no ginásio municipal, fazendo primeira dose para adolescentes, adolescentes acima de 12 anos, segunda dose para quem tomou AstraZeneca, que esteja com 85 a 90 dias, Pfizer para quem está com 56 dias da primeira dose, também a dose de reforço para os idosos, acima de 70 anos. Gosto sempre de lembrar, para os que têm capacidade e condições de ir até o ginásio, para aqueles que não têm, procurem a unidade básica, um familiar para fazer o agendamento, e também para os imunos suprimidos. Existe uma diferença do prazo para a tomada da dose de reforço. Para os idosos, essa data é com seis meses após a segunda dose. E para os imunos suprimidos, é apenas de 28 dias após a segunda dose. Vamos fazer mais um intervalo? No próximo bloco, a gente vai conversar mais com a secretária Morgana Dantas. E aí E aí